Olá a todos, aqui é Marcio Baldo da Infusado.com.br Eu vou falar rapidamente sobre essa placa lógica da Xerox Phaser 6128 MFP Que obviamente é uma impressora, uma placa lógica de uma impressora Então, olha, ela foi testada, foi colocada numa impressora em perfeito estado de funcionamento Foi feita a impressão e através da porta USB também, tá? A porta de rede está ok, funcionando ok Então, às vezes acontece das pessoas quererem trocar uma placa lógica porque a impressora não liga Calma, calma, sempre deixe o seu técnico fazer o teste, o diagnóstico Para ter certeza que realmente o problema é a impressora, tá? É a placa lógica No caso, vai também acompanhar aqui um pente de memória de 256 MB Essa aqui é uma impressora para impressão colorida, tá bom? Dúvidas? Entre em contato conosco e vamos estar respondendo prontamente Muito obrigado, até mais e fui! Obrigado!